Bijutaria com materiais informáticos, lembranças da calçada portuguesa e óculos feitos com pranchas de skate são algumas das peças artesanais à venda no mercado Tejo Sunny Market, que arrancou hoje e decorre até domingo na zona de Belém, em Lisboa. Quisemos fazer um evento aqui à beira-rio que desse para mostrar o trabalho destes artesãos e destas marcas, tanto ao público estrangeiro, por ser um ponto turístico, mas também ao público português, porque é também um sítio preferencial em Lisboa para os passeios de fim de semana e de final de tarde. Com uma banca no mercado, Nuno Santos ainda se sente como um peixe fora d'água. Só há um mês que decidiu conciliar o trabalho de uma empresa de informática com a atividade de artesão. Todo o material vem basicamente de computadores, teclados, os discos foram transformados em relógios, ali os camafeiros, que é como o nome que se dá aos colares, são circuitos eletrónicos de teclados, as molduras são teclas com liseiras. Artesã há quase 40 anos, Teresa Taveira, já é a presença habitual em vários mercados, dedicando-se ao trabalho de reciclagem da pedra. O meu trabalho, especificamente, é divulgar a calçada portuguesa, que é importante porque está a ser estragada em Lisboa, fazendo peças, réplicas de desenhos existentes ou mesmo que já desapareceram. No teste Sunny Market está também uma recente marca de óculos produzidos com materiais reciclados. Temos os modelos que são produzidos em bambu, que são os de madeira, que podem ver ali. Estamos agora a trabalhar numa nova linha, que ali só temos um modelo que é pranchas de skate recicladas. E depois há os produtos em acrílico, que são feitos a partir de algodão natural, por isso continua a ser um produto ambientalmente sustentável. Organizado com o apoio da Câmara de Lisboa, este é o primeiro mercado de teste Sunny Market, mas já estão agendadas as próximas edições para setembro e outubro.